Em breve a Igreja de Cristo Arrebatada será Com palmas cantando o hino No céu assim entrará A nossa tão pura prova Na glória se encerrará As lágrimas de quem chora Jesus as enxugará O céu não é só promessa Existe a cidade de luz Feliz forada eterna Dos crentes em Jesus Maravilhoso para nós é termos a presença de Deus no nosso meio nesta manhã, neste dia É maravilhoso ter Jesus ao nosso lado Esse é o nosso bom dia a todas as famílias benditas Famílias da fé que estão juntas conosco neste devocional Que Deus nos ajude e nos abençoe O hino Santo Santo A irmã Lígia A irmã Carla E o grupo cantando E nos abençoando nesta manhã Música 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 Santo, Ele é Santo, Ordeiro de Deus, Ele é Santo, Até a morte vencer, Ele é Santo, 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 Crucificado Ele foi, pelos seus abusadores, Mas a morte venceu, Pra mostrar que Ele é Deus, A minha liberdade, um alto preço, um valor, Seu sangue derrubou, Pra salvar o pecador, Ele é Santo, Ordeiro de Deus, Ele é Santo, Até a morte vencer, Ele é Santo, 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 Ele é Santo, E surgiu e foi para o céu, Preparado e mudar, Para os seus escolhidos, Quebrou Ele, Reinarão, Com arcanjos e serafins, Um grande coro vou cantar, Santo, Santo, Ele é Santo, Ele é Santo, Cordeiro de Deus, Ele é Santo, Até a morte vencer, Ele é Santo, 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 Santo Amém. Amém, graças a Deus. Maravilhoso louvor, maravilhoso hino, cantado por santas irmãs. É santo, santo é o Senhor, cantado por santas irmãs e irmãos, o grupo. Maravilhoso, maravilhoso. Graças a Deus. Eu gostaria de ler aqui em Levítico, capítulo 20, versículo 24 até o 26. Se você desejar ler conosco, será muito bom. E a vós vos tenho dito. Ó, vamos ver o que ele tem a nos dizer? Vamos ver o que ele tem a nos dizer? E a vós vos tenho dito. Em herança possuireis a sua terra. E eu a darei a vós para possuí-la em herança. Terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos. Por isso que a gente entende Deus dizendo assim, né? E eu vos tenho dito. Em herança possuireis a terra. E vos darei para possuir em herança. Terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor. Parece que Deus confirmando, né? Eu estou falando sério. Eu não estou brincando. Parece que dá esse entendimento, né? Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e as limpas e as vossas almas. Não fareis abomináveis por causa dos animais ou das aves ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas, as quais coisas aparteis de vós, para tê-las por imundas. Destaque aqui neste versículo próximo. E ser-me-eis santos. E ser-me-eis santos. Porque eu, o vosso Senhor, sou santo. E separarei-vos dos povos para ser-des meus. Olha que expressão. Eu regozijei quando eu li isso aqui. Nesta manhã, né? Vamos repetir? Vale a pena, não vale repetir essa escritura? E ser-me-eis santos. Ser-me-eis santos. Sendo dele, né? Sendo santo dele. Oh, Deus! Porque eu, o Senhor, sou santo. Ele sendo santo, Ele também quer pessoas santas, né? E ser-me-eis santos. Porque eu sou santo. Eu sou santo. Sou santo. E separarei-vos dos povos para ser-des meus. Que coisa, né? Quanta maravilha nós vemos em um versículo só, né? Agora, nós podemos meditar aqui. Ser cristão é ser como Cristo. Ser santo quer dizer ter pureza, né? Pureza em sua essência. Pureza em sua essência quer dizer ter pureza de espírito. É, nós lembramos de Daniel, porque esta pureza de espírito, ela depende de cada um de nós. Depende de uma decisão própria. Nós temos aprendido que nós temos uma linha. O profeta de Deus para esta era nos ensinou que nós temos uma linha. A linha da misericórdia. E quando nós atravessamos a linha da misericórdia, também é uma decisão nossa. Nós saímos, né? De um estado de limpeza e passamos por um estado de sujeira. Então, tudo isso faz parte de escolhas, de decisões na nossa vida. Lembrando de Daniel capítulo 1, versículo 8, ali 7, 8, 9, por ali mais ou menos. Onde Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Ou seja, para muitos o que Daniel estava fazendo era uma loucura. chamar o manjar do rei de algo contaminado? Não querer participar de determinadas coisas é pecado? Na onde? Não, isso não tem nada a ver. São expressões que nós ouvimos no dia a dia. Mas, olha, ser santo quer dizer ter pureza em sua essência, pureza de espírito. Ser cristão quer dizer ser como Cristo. E agora o que acabamos de ler? E ser miei santos. Muita responsabilidade para nós, né? Estamos saindo para a lida do dia. Muita responsabilidade. E ser miei santos. Porque eu, o Senhor, sou santo. É? E separarei-vos... Separarei-vos dos povos para ser desmeus. Ô, Jesus, que coisa boa. Que coisa mais boa é ouvir um versículo como esse, dizendo que nós somos dele. Ele nos separou para ser dele. É? Ser uma propriedade de Deus. Ô, essa expressão é linda demais. Somos de Jesus. Somos propriedades dele. Né? Então, nós não vamos nos contaminar. Porque ele é santo. E nós também precisamos ser santos. Precisamos ter pureza de espírito. Olha que Daniel decidiu não se contaminar. Decidiu. Foi uma decisão. Uma decisão dele. Ele poderia simplesmente comer daqueles manjares, daqueles pratos. Era do rei. Que privilégio para ele comer a comida do rei. Mas ele decidiu não comer. Decidiu não se contaminar. Não foi assim? Daniel capítulo 1, versículo 8. Agora, por um outro lado, nós temos que entender também que ser santo não quer dizer uma vida perfeita. Uma vida humana. Vamos dizer assim, uma vida humana perfeita. Não. Como humanos, nós vamos ter falhas. Mas ser santo quer dizer que você pode até cometer falhas. Mas pode até cometer erros. Mas você não tem o espírito do erro. Você não tem prazer no pecado. Você não tem prazer no erro, nas falhas. E isso sim é ter pureza de espírito. Isso sim é ter pureza em sua essência. Isso sim é contemplar essa escritura sendo santos. E a partir daí podemos dizer, graças a Deus, eu sou santo, eu faço parte do grupo dele. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu sou da família, graças a Deus, né? Aqui na mensagem Espíritos Sedutores, o profeta diz algo muito interessante aqui. Porque nós estamos familiarizados, acostumados, né? Assim com pessoas que transmitem uma imagem de uma pessoa santa, né? Aqui transmitir uma imagem de ser santo, isso é fácil. Mas e a pureza de espírito? E a pureza em sua essência? Olha o que o profeta diz. Então, só porque podemos ser emotivos, não significa que somos salvos. Não quer dizer porque chora, vai pra igreja e chora e chora, quer dizer que é salvo. Não. Porque vamos à igreja, não significa que somos salvos. Não creia nesses espíritos sedutores. Um verdadeiro espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus, é a verdade de Deus, mas a verdadeira, né? A pureza em sua essência. A qual é a semente de Deus, produzirá Deus em sua vida. Um serpio, santo, puro. Viu aí? Olha, chorar, emocionar, não quer dizer que estamos na presença de Deus. Mas a presença de Deus nos traz emoção, claro que nos traz. No último domingo tivemos um culto de domingo à noite maravilhoso. A igreja empeza se emocionando pelo fato real da presença de Deus. A presença de Deus foi muito forte naquele dia. Mas olha, entre muitas pessoas encontramos, onde emoções e assim por diante, ali tornam-se mexericos e calúnias, e todos os tipos de coisas ímpias se misturam com o mundo, e vão se contaminando, vão se contaminando. Ah, isso não tem problema, né? Irmão, isto é um ácido sulfúrico na igreja. Veja, é poder demoníaco. Não é simplesmente uma coisinha à toa, não. Espírito de homens e de mulheres que entram no meio uns dos outros e tentam passar. Passar, dizer, isso não é correto. E isto não é correto. E aquilo não é correto. E você vai buscar a origem disso, e é quase sempre a própria pessoa fazendo alvoroço que não está correta. É, entra, apontando, né? Apontando, tentando apontar as falhas, mas na verdade é ele que está errado, né? Amém. Deus detesta discórdia entre os irmãos. Seja reverente, seja santo. Acabamos de ouvir o hino, acabamos de ler a escritura, e acabamos de receber a advertência do profeta. Deus detesta discórdia entre os irmãos. Seja reverente, seja santo. Ame a Deus, permaneça ao lado dele. É, para permanecer ao lado de Deus tem que ser santo. Acabamos de ler aqui. E enquanto você sabe que sua vida está alinhada com a Bíblia, com a pureza de coração, pureza de pensamentos, amor para com seu irmão, tentando fazer o melhor que você pode para desenvolver o reino de Deus. E fazendo essas coisas, e vestindo corretamente, e vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que desejar, e todos crerão nisso. Olha que coisa linda, né? É, não é só simplesmente ter emoção, né? Mas tem que viver também uma vida santa. Uma vida na presença de Deus. Ô Deus, que o Senhor nos ajude. É, porque humanamente falando, como nós já dissemos, é impossível. Mas, lá no nosso interior, lá no nosso íntimo, né? Nós temos uma pureza de Espírito, que é o Espírito Santo morando em nós. Irmãos, que isso te abençoa. Que isso seja uma bênção para o seu dia. No nome de Jesus, Senhor Deus. Sela isso em nossos corações. Enquanto ouvimos a Tua Palavra, que o Senhor possa estabelecer isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Até nos vermos outra vez. Um grande abraço a todos. Ressurgiu e foi para o céu Ele vai dar e mudar Para os seus escolhidos Que com ele reinarão Com arcanjos e serafins No grande coro vou cantar Santo, santo, santo é o Senhor Que morreu para me salvar Ele é santo Cordeiro de Deus Ele é santo Até a morte venceu Ele é santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Ele é santo Ele é santo Santo, 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 santo Ele é 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 santo